Acabei de tomar banho minha gente, tava editando o vídeo da compra do mês né E tô começando a gravar pra vocês a rotina da noite tá Já laveu o que fede Falar igual eu falei no último vídeo né Já lavou o que fede, já laveu o que fede minha gente Vou pegar uma calcinha aqui pra vestir E Luana tá aqui na cama Né tias? Oi tias Oi tias Oi tias Pera aí que mamãe vai mostrar você as tias Pera aí, deixa a mamãe se enrolar, pera aí Se não, não pode Pera aí Vem cá pra tu ver tias Olha tias ali ó Oi tias Diga eu tô sabida tias Oi tias Ela acostumou a chamar vocês de tias minha gente Deixa eu vestir minha roupa que eu já volto Pronto minha gente, me vesti Eu coloquei aquele perfumezinho aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui Da Avon Dentro do frasco desse aqui ó Eu comprei esse perfume aqui Pra mim sentir o cheiro dele Pra eu passar a conhecer Pra poder eu pegar o perfume verdadeiro né Que é nessa embalagem Eu já falei desse perfume aqui pra vocês minha gente Eu tenho outros perfumes aqui Mas o mais que eu gosto é esse Tá? Então há muitos anos Desde a época que eu namoro meu marido Até 10 anos atrás Se a gente separar hoje Ele sentir esse cheiro aqui ó Em outra pessoa Ele vai lembrar de mim Porque é muitos anos Usando esse aqui sabe Quando a gente Sinta o cheiro e lembra de uma pessoa Pronto Esse perfume aqui ó Se ele sentir o cheiro Ele vai lembrar de mim Esse é o Florata Gold Tá? Então eu comprei também Fala um tempinho Eu comprei ele E comprei o hidratante Até mostrei pra vocês Aqui no canal O hidratante não é muito bom não tá? Eu prefiro esse aqui ó Ó ó Eu ostentando Eu prefiro o lilo minha gente Mas eu tenho o hidratante dele também ó Aí eu prefiro ele com o lilo O cheiro fixa mais do que ele Com o próprio hidratante dele Vocês entenderam? Aí eu abro isso aqui E eu despejo essa colôniazinha Aqui dentro Porque quando eu tomo banho Eu tomo banho Outro banho de perfume Só pra ficar em casa Esse cheiro não dura muito não Vou negar pra vocês não Sabe? Mas um cheirinho de banho tomado Um cheirinho bom Gostoso Pronto Eu gosto bastante Eu vou pegar Agora eu ia dormir Mas eu não vou dormir Ai tô com azia Eu vou terminar os panos de prato Que eu fiz só a sainha ontem à noite Então não tem Ele dormiu Então não tive tempo de terminar Fui dormir também né Porque eu ia sair cedo hoje Pra fazer a compra do mês No atacadão Aí eu não terminei meus panos de prato Eu vou só fazer o barradinho Que é contornar o pano de prato Fazer um biquinho lá A sainha tá pronta E eu vou ver se eu termino Uma videoaula Que eu comecei De uma fralda E não terminei essa videoaula Tá? Vou ver se eu termino Só que eu vou abrir Esse pacote de fralda Aqui junto com vocês Pra gente ver o tamanho dela Tá? Pra dar as minhas primeiras impressões Porque eu cheguei A perreada do atacadão Já tomei comprimido Já passou a dor de cabeça Já comi também Acho que era fome Eu e meu marido Tavam com fome Então nós estávamos Nós dois estressados Ele saiu Foi pra casa da mãe dele E tá eu, mãe e Heloane Em casa Então Eu vou abrir Esse pacote de fralda aqui Eu não abri junto com vocês Porque era mais vídeo Mostrando a compra do mês E falando da compra do mês Mas eu vou abrir agora Vou virar a câmera E vou abrir junto com vocês Tá? Deixa eu pegar aqui Minha gente Esse pacote Que eu já vou colocar Algumas ali na caixinha Tem uma caixinha ali Em cima do guarda-roupa Que fica as fraldas de Heloane Eu já vou colocar Algumas dessa aqui lá Porque eu quero ver É... Se o urso dá certo, né? Se der Talvez eu fique comprando dessa Porque Eu não sei Mas eu acho que isso é o mesmo preço Daquela ali, né? E aquela ali com certeza é melhor Porque vê só Na minhas contas Vê só Esse pacote aí Com 90 unidades Na Amazon Na promoção Digamos que sai a 150 reais Fechado Esse aqui Foi 25 reais Com 20 unidades Pra me dar O tanto de fralda Daquele ali, ó 2 2 4 6 8 10 Digamos que eu tenha que pegar 5 pacotes 5 pacotes a 25 25 50 100 125 150 reais Dá Pra eu pegar Eu tenho que pegar 5 pacotes desses Pra dar 150 reais E dar A quantidade De De 90 unidades Também igual àquele Sendo que Entre a... Não tô desmerecendo a personal Tá, minha gente? Mas Eu conheço mais a Pamp É uma marca mais famosa E melhor, né? E é maior também a forma, né? Vamos ver a forma dessa aqui Deixa eu ler aqui com vocês Algumas Coisas básicas Não é uma resenha, tá? É só As primeiras impressões Essa é a Personal Baby Total Protect 3 camadas De absorção 12 horas de proteção Mais conforto Na barriguinha E nas perninhas Eu preciso mesmo De uma calça De uma fralda Que dê mais conforto A Heloane Embora que eu ame Isso é uma relação Demorioide Com a Pamp O que é que acontece? A Pamp Ela fica queimando Arroz de Heloane Já falei pra vocês, né? Ela fica queimando Arroz Tomara que essa aqui Seja um pouco mais larga Tá? Porque não fica queimando Tanto o arroz de Heloane Porque ela é muito estreita A Pamp Eu acho ela muito cavada Na virilha Toque macio, tá? Tecnologia japonesa Aqui vem 20 fraldas Tamanho XXG Vai de 14 a 25 quilos É... Mesma quantidade dali, ó Ali também tá falando Que é de 14 a 25 quilos Tá bom? Então Eu não sei onde foi que eu li Que tava falando Que ela é respirável Eu não sei, minha gente Se eu confundir Eu vou procurar aqui Peraí Deixa eu ver se tem algum lugar Falando que essa fralda é respirável Eu tô doida Ou eu vi em alguma outra fralda Peraí Vou dar uma pausa Vou procurar se eu acho Na parte de cima, minha gente Eu disse Meu Deus do céu Agora eu vou ficar com raiva de mim Porque agora eu vou dizer mesmo Que eu tô precisando de um neuro De um psiquiatra De um psicólogo Sei lá Porque eu tô muito doida Porque eu fiquei na sessão lá de fralda Um tempão Meu marido bravo E eu lá lendo Aí tá danado Que eu não tivesse visto isso Aí aqui tá falando A mesma Mesmas coisas Que tá Barriguinha Mais conforto Antivazamento Barreiras reforçadas Antivazamento Que abraçam as perninhas Toque macio Estampas fofas Fita de descarte Troca rápida Quando eu falo pra vocês Que eu sou desatenta Eu sou desatenta Provavelmente vocês estão assistindo esse vídeo Vocês viram o nome respirável Muito antes que eu visse Mas deixa quieto Abafo o caso, amigas Ó, tá aqui o nome Eu sabia que eu tinha visto esse nome Em algum lugar Aí eu falei Eu vi esse nome E não foquei onde foi Ultra respirável Então por isso que eu comprei Então realmente é só ler Eu tinha visto Eu pensei que aqui na frente Também tinha o nome ultra respirável Mas não tem O nome ultra respirável Está aqui Então minha gente Por isso que me chamou a atenção Vou abrir agora Para a gente tirar uma daqui Para a gente ver Primeira impressão aqui Pegando a fralda Eu já gostei por ela ser larga Minha gente Olha isso Ó a grossurinha da Pampus Eu acho ela muito cavada Olha isso Ó Passou um dedinho aqui Então já é uma diferença e tanto Né Para Na hora de vestir o bebê Mais fininha do que a Pampus A Pampus é muito mais grossa Também não sei se a Pampus É por ser mais grossa Tem mais vantagem Por segurar mais xixi Né Apesar que essa fralda aqui Da Pampus Que é a Pents Né Essa daqui Que eu mostrei para vocês Ó Ela não segura tanto Xixi assim de Eloane não Sabe Ela tem muito vazamento Agora a questão é O vazamento acontece Porque ela é muito cavada Sabe Aí o que é que acontece Entra no No bumbum de Eloane Fica queimando o arroz Aí acontece o vazamento Né Porque a fralda está torta Aí o xixi vaza Por uma perna Porque uma parte dessa Que está dentro da bunda Olha aqui A primeira impressão Ela é bem bonitinha Minha gente Gostei bastante Muito macia amanhã Abre ela assim Para ver se ela estica muito Ó Ela não é tão pequena não Né Que eu pensei que ia ficar Pequeninha Eloane Deixa eu ver Ó Ela é grande E eu estou precisando De uma fralda maior Realmente Porque a Eloane Está mais gordinha Né Bem larga Olha a largura dessa aqui Essa aqui é muito estreita Rapaz Eu gostei A não ser que eu não fique Pegando o pacote de 90 Né Se eu ficar Comprando Depois Ou até pelo grupo Da Kelly Se ela colocar em promoção Eu vou começar a usar Hoje em Eloane Vou falar para vocês Tá Mas Se eu pegar em promoção Eu posso pegar Três de pacote Ó Bem mais larga Do que essa Né Essa é muito estreita Só que essa tem uns Canalzinhos Né De De absorção Essa aqui não tem não Né Deixa eu ver Tem não Mas tem esses Quadradinhos também Né É macia também E o importante É respirável O que a Luane Precisa por recomendação médica São fraldas respiráveis Seja ela de qualquer marca Mas Seja respirável Então Tá aqui ó As primeiras impressões E as primeiras impressões E as primeiras comparações Que eu fiz Com a Pampis Tá Ó Essa é a frente da Pampis Essa aqui é a frente Aqui atrás Ó E aqui atrás Ó Tem o tamanho também São macias E Essa aqui é bem mais larga Ó aqui ó Minha mão Ó Ó essa Tá vendo Bem mais larga Então eu tô precisando realmente De uma fralda que seja mais larga Como eu falei pra vocês Pra não tá tendo tanto vazamento Nem queimando arroz Tanto de Eloane Né Que aqui queima muito arroz Ó essa aqui Apesar que essas fraldas calça Eu uso mais quando Eloane Tá muito agitada E não quer deixar eu vestir a outra Como eu já falei no outro vídeo E também uso mais essas fraldas aqui Quando é pra sair pra cidade Tá Provavelmente se eu quiser continuar pegando Dessa fralda Ela não tá um preço tão caro Pra mim não Não sei Não entendo muito de valor de fita De tira Essas coisas que vocês falam Mas É Eu pegar Quatro Três pacotes desse aqui Vai dar um total de 60 fraldas Pra um mês Tá ok pra mim Tá Porque eu não vou intercalando Com A Comforto Sec Né Então pra um mês Tá bom eu pegar E Três pacotes desse 60 fraldas Dá um valor de 75 reais Então Um valor parecido Com O valor Da Pampis Porque a Pampis com 60 unidades E essa aqui Eu paguei 85 reais Minha gente É Falando de preço Não tô comparando marca Tô falando de preço aqui Eu paguei 85 reais E a Pampis com essa mesma quantidade Sem estar na promoção É 100 reais Então Compensa pegar Três pacotes desse Num atacadão Por 75 Né E vai dar 60 fraldas 60 unidades Igual É Fosse A Pampis Né Aí Eu queria pegar A de fitinha Né Só que a de fitinha Dessa aqui Agora falaram pra mim Que não é mais respirável Né Só a branca Que é respirável E falaram pra mim E falaram pra mim Mas essa não Eu achei ela maior Eu achei ela maior A forma dela é maior Eu queria pegar a outra Só que a outra só tinha tamanho M Pra mim intercalando Né Com a Pampis Pra economizar Mas dá pra ir intercalando Com essa aqui tranquilamente E arrependi Quando eu não peguei mais pacote Tá minha gente Então só vou botar A cada um daqui Dois meses Se eu encontrar Daqui dois meses Eu já tô conhecendo A marca Então provavelmente Eu vou pegar mais Quantidade de pacotes Na próxima vez Tá É Vou ver também Se eu pego da outra Da Da do pacote branco Que acredito que pode ser Que seja do mesmo tamanho Se você já usou A da do pacote branco Me fala aí Se ela é do mesmo tamanho Assim Mesma forma Dessa aqui Porque eu não lembro muito bem Que eu usei faz um tempo Mas se for Eu vou pegar sem medo agora Porque eu já sei Mais ou menos Como é a forma dela Mãe Eu tô aqui comendo maçã Eloane Já fez cocô Duas vezes Ou foi três hoje Não foi mãe Duas vezes hoje Sem Tá com laxante Tá Graças a Deus Aí já tava se espremendo Por ali Pra fazer cocô de novo Porque quem não acompanha O canal não sabe Mas quem acompanha Tá careca de saber Que a Eloane faz cocô De pouquinho em pouquinho Minha gente Só pra tá gastando fralda Ela faz um pouquinho agora Aí uma hora Duas depois É que ela vai fazer Um outro pouquinho E eu não posso Deixar ela com cocô Porque ela tem alergia É como se ela tivesse alergia As próprias fezes dela Sabe O médico orientou Pra fazer trocas imediatas Então por isso Que a gente gasta tantas fraldas É Era seis trocas Durante o dia Tá sendo de quatro a cinco Agora por conta das calcinhas Por conta das calcinhas De treinamento Tá sendo quatro ou cinco trocas Durante o dia E a noite tem uma troca também Que é a gente tira a fralda Pra colocar ela pra dormir Não Não pega do chão não Não pega do chão não Comeu tudo Ela gosta demais Fruta preferida de Luana É maçã E banana Minha gente Banana Tem que comprar amanhã Banana Falando isso Eu vi uma banana Chamada Banana Pacovan Banana Pacovan 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 É banana Ó Deixa eu dizer a vocês Eu fui lá No lugar da banana Lá no atacadão E eu peguei uma banana Chamada Banana Pacovan Aí eu disse Ó Elsa Tem vários tipos de banana lá Qual é a banana Que a Luana gosta A Elsa disse É banana prata Eu falei Mas além não tem banana prata Não tá escrito banana prata Eu levo qual Ele disse Não leva então Porque ele é assim Ou ele é 8 Ou ele é 80 Então eu levo ou não levo Aí eu falei Mas eu tenho essa aqui Olha aqui a palma da banana E tem uma palma bem bonita lá Bem cheia Aí eu falei Vamos levar uma palma dessa banana aqui Aí ele fez Se não for aquela Luana E gosta vai ficar perdida Aí eu falei Tá escrito banana Pacovan Ô minha gente Banana Pacovan É banana prata Porque a gente Fala banana prata aqui É muito parecida Eu vi lá muito parecida Eu falei pra Elso manhã Eu disse Essa banana Pacovan Deve ser banana prata Elso Elso disse Não é Se levar de outra Luana Não vai querer Elso e Cleide Aí eu peguei Botei a palma de banana lá Aí vai ter que comprar Banana aqui no sítio Porque nós moramos no sítio Nós não sabemos o que é Não sabemos reconhecer uma banana O que é uma banana prata E aí ele sabe Porque nós moramos no sítio Minha gente O povo tem coisa Que acha que a gente Por morar no sítio A gente é idiota E tem coisa que a gente Não é idiota E tem coisa que o povo Acha que não é morar no sítio Nós sabemos de tudo Principalmente por ser coisa de fruta Ah moro em sítio Conhece tudo que é de fruta Não Eu moro no sítio Desde que eu nasci Mas tem fruta aqui Que eu nem conheço E é banana Principalmente Nós conhecemos por um nome Às vezes chega no mercado Tá escrito outro Na praca lá Eu vou confundir tudo Eu não comprei a banana De Luana Porque eu não sabia Se banana Pacovan Era banana prata Eu achei parecida Eu peguei e botei lá de volta Aí só trouxe Eu só trouxe maçã Ela tá cacada de novo Cocô de novo Minha gente Já vai com quatro trocas Hoje de manhã De manhã até aqui Tá Vou trocar ele Vou colocar a fralda personal Pra gente ver como é que fica Fralda personal em Luana Minha gente Olha como ficou aqui Tu cai Na barriguinha No bumbum Ficou ótima 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 Não ficou apertada E ficou bem confortável No bumbum A Pampis Ela fica um pouquinho Entrando queimando o arroz Essa aqui ficou bem bonitinha Nela Gostei Espero que não dê alergia Acredito que não vai dar Porque ela é respirável Mas também não sei Se o Luana Pode ter outro tipo de alergia Ao material da fralda Agora da fralda Eu vou colocar A calcinha de treinamento Tô usando só duas Essa e a do unicórnio Porque as outras duas Ficou pequena Pra Luana Eu tenho que comprar Mais de duas Ou três na Shopee Porque as outras Que eu comprei Eu comprei do tamanho menor Amanhã tá colocando A calcinha ali em Luana Por cima né Porque eu acho Que dá uma proteção maior E segura mais a fralda Pra ela não pendurar Porque essa fralda Ela vira um saco depois Pelo menos na Pampis Vira um saco de xixi Minha gente Horrível Pendurada Não sei a questão dessa aqui também Mas acredito que vai pendurar também Acho que a calcinha segura um pouco mais Tanto a calcinha Quanto a cuequinha do bebê Segura um pouco mais a fralda Que fica muito feio O bebê com aquela fralda Pendurada na bunda Eu acho muito feio Aí toda vez que a Luana E tá com aquela fralda pendurada Eu já me dá agonia Sabe Eu tô aqui ó Vou fazer meu barradinho agora E depois eu volto com vocês Tá Minha gente Eu não quero acreditar Eu quero pensar Que tipo Esse lote veio errado Dessa fralda Ou a gente não vestiu direito Ou foi o primeiro teste Porque não é possível Olha eu nem terminei Meu pano de prato ainda A Luana Deu uma mijada E a fralda vazou Nem a pior fralda Aconteceu isso já E eu já usei fralda Muito baratinha De 15 reais De 10 reais Muito baratinha E não aconteceu isso Molhou até o short Mãinha Não é possível Não Mãinha Aconteceu alguma coisa Aí Não Não Eu não quero pensar nisso não Minha gente Não é possível não Que eu vou ter essa decepção Todinha com essa fralda E olha que ela está Com a calcinha de treinamento E vazou Pois já vi que a fralda Não presta não Viu Vamos usar outra Pra ver Vocês já usaram essa fralda Eu deixo o relato De vocês aqui Minha gente Meu Deus do céu Não é possível não Olha o beijo nela Cadê o beijo Mostra aqui a boneca Eita que beijo Mais bonito Na neném Mostra a neném Diga eu gostei Legal Legal Eu gostei Vovô Obrigada 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 Vovô Vovô Niedia Nenhum Que mergulha Nenhum Sabe de seu nome não Esse vídeo está ficando longo também Minha gente Então eu vou Encerrar esse vídeo aqui Mas antes de eu encerrar Eu queria dizer pra vocês Eu estou com a boca cheia de afta Eu não sei O que é que causa afta Se você sabe Deixa aqui nos comentários Vez ou outra Eu estou tendo afta Não sei se é problema no estômago Vez ou outra Estou tendo afta na boca O que é que eu faço Eu sei que é errado Eu boto sal É uma dor que a gente vai no outro mundo e volta Mas eu coloco sal em cima Aí eu estou com a boca machucada Mas eu queria dizer pra vocês O que foi que aconteceu Eu estava sentindo Quando eu passava a língua No lugar da minha cirurgia Do dente Que eu fiz os dois desse lado Está com os dois desse lado Para mim fazer ainda Uma coisa Meio que arranhando Aí Não tinha como eu ver Porque é na parte superior Minha gente Vocês acreditam que tem Tipo como se fosse Um pedaço de dente Ainda Dentro da gigiva Eu vou ter que voltar lá na clínica Para eu ver o que aconteceu Se isso é tipo normal Se é um pedaço de dente Ou se eu estou enganada E pode ser um pedaço do osso Por que? Meu dente estava muito preso no osso Tem uma história aí Que eu já vi vídeo falando Não é nem história Tem casos Que quando a gente tira o dente Antes dos 30 anos Falam Os dentistas mesmo falam Que é mais fácil Porque o dente aí não está Calcificado no osso Depois dos 30 anos Fica um pouco mais complicado Para fazer essa cirurgia Por isso eu fiz com 25 anos Para futuramente Eu não ter problema com esses dentes Independente de os dentes Estarem totalmente saudáveis Eles estavam totalmente saudáveis E os dois que estão aqui Estão totalmente saudáveis Eu consigo higienizar ele direitinho Ele não está dentro da carne Eles saíram Apareceram Eu passo o fio dental Eu higienizo direitinho Mas eu quis fazer essa cirurgia Primeiro porque a dentista me indicou Quando eu estava usando aparelho ainda E segundo porque eu tinha medo De futuramente me dar problema Igual deu a manhã A manhã sofreu bastante Com esses dentes doendo Até ela conseguir fazer a cirurgia dela A cirurgia de manhã Foi pelo SUS Há um tempo atrás Só que agora Eu estou assim Meia receosa Eu não sei se tipo Eu vi E ele me mostrou O dente lá O dente superior Ele saiu completo Minha gente Completinho Ele puxou E ele até mostrou Ele só Sabe quando uma pessoa Gosta do trabalho que faz O dentista Aí ele fez Olha eu fico encantado Com a perfeição Olha lá A raiz O que ele erra para casa Eu disse quero não Ele disse Olha a perfeição desse dente Olha como ele é lindo E ele ficou olhando assim O dente perfeitinho Aí Ele falou Eu tive que Abrir bastante Sua jejiva Porque o dente Estava bem preso Fazer uma pressão maior Já na parte inferior Ele me falou Que o dente Não queria sair De jeito nenhum Então ele teve Que ir com a broca Minha gente Aquela que Meio que Aventura dente Sabe Cortar pedaço Por pedaço Do dente Para tirar ele Por pedaço A parte inferior Que foi tirada Pedaço Por pedaço Não é essa Que está dando problema É a parte superior A parte de cima Do dente Que saiu inteiro Eu não sei O que aconteceu Eu não sei Se é um pedaço De raiz de dente Que ficou Eu sei que o buraco Ainda não cicatrizou Minha gente Já era para ter cicatrizado Eu não sei Quanto tempo Durou a cicatrização Mas está com Mais de 30 dias Já que eu fiz Eu fiz nas minhas férias Do mês de setembro Foi As férias de setembro Eu já teria As férias de outubro E Como é que se diz Já era para ter cicatrizado E agora Tem esse pedaço De dente arranhando Minha gente Eu não sei Se é dente Eu não sei Se é o pedaço Do osso Não sei O que está acontecendo Eu até achei Meu Deus Será que entrou Um pedaço De alguma coisa De comida Mas não é Nada de comida Eu não como osso De carne Para eu estar Com um pedaço De osso Não é um espinho De peixe Não é nada disso Minha gente É realmente Um pedaço De coisa branco Que maninha viu Como se parecesse Um dente E eu não tinha percebido Isso antes Agora eu estou Bem preocupada Eu vou ter que voltar No dentista Para me ver Essa questão Se é normal Se não é Provavelmente Do jeito que eu sou Sem sorte Não vou falar isso Não porque Deus Me abençoa muito Mas é um ditado Que a gente fala assim Talvez precisa Que ele abra De novo E tire esse pedaço Que está Para fora Porque não é normal Esse pedaço De dente Não sei se é dente Está aqui arranhando Sabe Na minha Na minha bochecha Causando afta E na minha língua Quando eu faço A língua assim Lá no final Eu sinto arranhando Sabe Está meio estranho Isso Meu celular Está aqui no carregador Olha o perigo Eu gravando O vídeo Por isso que eu quero Encerrar esse vídeo Agora Porque eu vou editar E vou postar ele Para vocês O pai de Elône Chegou agora Trouxe uma bonequinha Para ela Até gravei um pouquinho Para vocês verem Isso foi uma festinha Das crianças Que minha sogra Foi e pegou Para a netinha dela Lembrou de pegar Veio doce E veio uma bonequinha Da Barbie Aquelas magrinhas Então a Elône Está toda feliz ali E quando o pai dela Chega Ela não dá atenção Mais a ninguém O mundo Só gira em torno do pai Até para o pai Ir no banheiro Ela tem que ir atrás Eu nunca ouvi Que grudo é esse O povo fala Que menino É mais apegada A mãe E menina Aos pais A Elône É muito apegada Ao pai dela Independente De viver um pouco Mais afastado Porque ele fica fora Eu não sei Parece que o amor Aumenta ainda mais Por conta disso E se ele viver A semana toda Ainda de casa O amor Está do mesmo jeito Minha gente Eu não sei não Que amor da gota Que tem hora Que aperreia a gente Sabe Eu quero Que ela vá dormir Só que ela não quer dormir Ela quer estar com o pai De tanto instante Então ele está brincando Lá dentro com ela Manhã está falando No telefone Olha o barulho aqui Para eu gravar vídeo Ninguém escuta nada Elço vai Olha a Elône De todo lado Manhã fala no celular Do outro Elço fala do outro lado E por aí vai Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Hoje eu não vou fazer Mais nada de crochê Vou terminar o restinho Do domingo Para eu descansar um pouquinho E editar vídeo Eu assisti um pouquinho De vídeo também Porque eu gosto De estar relaxando Assistindo esses vídeos De entretenimento E daqui a pouco A Elône vai dormir Quando ela dormir Eu escorro meu dente E vou dormir também Porque eu mereço E amanhã já tem labuta Amanhã nós vamos trabalhar Em nome de Jesus Então fiquem todos com Deus Um beijo E tchau, tchau E aí E aí E aí